Tentativas. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, tentou muitas vezes antes de conseguir o invento que mudou a história da humanidade. Foram mais de mil tentativas, porém na milésima houve um grande evento e a lâmpada não foi inventada nesta ocasião. Um repórter, com uma mistura de cinismo e inveja, perguntou a Thomas Edison. Como o senhor se sente depois de ter fracassado pela milésima vez? Thomas Edison, com bastante tranquilidade, respondeu ao repórter. Mas quem fracassou pela milésima vez? O repórter falou. O senhor. É a sua milésima tentativa e o senhor fracassou. Thomas Edison, com bastante calma, respondeu. Rapaz, temos ideias diferentes sobre sucesso e fracasso. Eu já descobri mil maneiras de como não inventar a lâmpada elétrica. É uma questão de tempo. Eu estou esgotando as possibilidades. Uma hora só restará a hipótese de eu inventar a lâmpada elétrica. Eu já tenho mil maneiras de como não inventá-la. Estão todas anotadas. E nós, entendemos nossos fracassos como feedback ou nos desanimamos?